Hoje é dia da democracia. Aproveitamos o dia de hoje para lembrar um compromisso feito poucos dias antes do início da campanha eleitoral. Todos os candidatos a governador fizeram com a OAP de Rondônia um pacto pela ética na política, por uma campanha limpa. Comprometeram-se a respeitar o adversário, a respeitar o eleitor, a respeitar a democracia. Do lado do governo do continuismo, o pacto já era. A gente lamenta, mas já esperava. Um governo que trata o servidor público assim, por não honrar acordos, por não dialogar, não sabe mesmo o que é democracia. Uma nova OAP. Um novo governador. Olá, está começando mais um programa de Confúcio Moura. O governador que vai transformar Rondônia. Vai transformar Rondônia com diálogo, respeito, união. Isso é democracia. E o Estado que olha para o futuro precisa investir em educação, ciência e tecnologia. E é isso que Confúcio vai fazer. Veja alguns compromissos de Confúcio para a construção de uma nova Rondônia. Criar Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação para promover ações em parceria com instituições de ensino, órgãos públicos e privados. Capacitar e apoiar os agricultores. Implantar a FAPERO, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Rondônia, para apoiar e incentivar a pesquisa científica. Criar o Fundo Estadual vinculado a FAPERO para financiar o desenvolvimento de pesquisas. Apoiar a criação de agroindústrias. Implantar programas de desenvolvimento de tecnologias para o processamento de alimentos e o aproveitamento florestal. Quando participou do debate na UNIR, Confúcio mostrou o seu projeto para o desenvolvimento da ciência e tecnologia no Estado. Com ciência e tecnologia, nosso Estado que é maravilhoso, pode se transformar na devida proporção na Califórnia brasileira. Chega de ficar governando para alguns ou para si próprio. Rondônia precisa de um homem que tenha ética, experiência e um projeto para o Estado. Confúcio transformou a cidade de Ariquemes. Agora, chegou a vez de transformar Rondônia. Confúcio vai promover a inclusão digital, levando internet sem fio. É mais acesso à informação, interligando muito mais rondonienses ao mundo. Bom para estudantes, produtores rurais, comerciantes, para toda Rondônia. Com internet para todos, Confúcio vai promover o ensino à distância, como já fez em Ariquemes. Através de convênios com instituições de ensino do Brasil. Confúcio vai implantar o ensino técnico em várias regiões do Estado. Preservando as vocações naturais de cada lugar e proporcionando boa qualificação e novas oportunidades de emprego e renda. Em parceria com entidades como Senai, Sese e Senar, a qualificação profissional vai fixar o jovem em seu lugar de origem, diminuindo em muito a transferência para os grandes centros em busca de formação e trabalho. Eu, como estudante, acredito que o Confúcio, sendo governador, vai ajudar mais e mais a gente, porque ele já melhorou com o ensino integral para as crianças. Ele fez pela Ariquemes, ele vai fazer para o Estado inteiro. Essa iniciativa de ensino técnico gratuito, com certeza, vem facilitar muito, até aquelas pessoas que estão desempregadas, que necessitam de uma oportunidade, não tem questão de pagar uma faculdade. A gente vai ter mais segurança de entrar no mercado de trabalho, vai ter mais oportunidade, as empresas vão abrir mais as portas para a gente. Vai ser muito bom, porque a gente precisa de qualificação, de emprego. As empresas de Rondônia, é preciso do pessoal de Rondônia, não é ir buscar fora, é preciso daqui, da nossa terra. Com certeza, vai melhorar muito a qualidade de vida de muitas pessoas, só precisa de uma oportunidade. Confúcio vai criar a Universidade Estadual, aproveitando estruturas já existentes, como escolas e outras instituições. E também, através de aulas à distância. E no meio rural, Confúcio também vai usar a tecnologia para aumentar a produtividade do leite, da carne e de outros produtos agrícolas, além de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Para a educação no campo, Confúcio pretende adotar o modelo das escolas de alternância. É na propriedade do pai, na zona rural, que Reginaldo aplica os conhecimentos adquiridos na EFA, Escola Família Agrícola. A instituição, além de aplicar o ensino fundamental e médio, também trabalha a tecnologia, conhecimentos da terra, plantas e animais, de forma que o aluno possa conviver e interagir com a realidade agrícola. Era o objetivo principal da família em estar formando o filho, para que futuramente ele poderia estar crescendo, sabendo se desenvolver, sabendo se adequar em qualquer situação que possa estar enfrentando. A gente desenvolve as coisas que aprende aqui na escola em casa, traz novas coisas para a escola aqui, aprendeu em casa. Então é bem diferenciado e a família aposta muito nisso. O modelo de ensino utilizado na EFA é a pedagogia da alternância, que proporciona aos jovens receberem duas semanas conhecimentos gerais e técnicos, voltados para a realidade agrícola. Nas outras duas semanas do mês, eles aplicam em casa os conhecimentos recebidos. E é você envolver a família no processo educacional, ouvir e participar junto com o filho, a formação, então, família, escola, tendo o objetivo da agricultura familiar. Os pais participam ativamente da educação dos filhos, contribuindo com sugestões de conteúdo, criação de projetos rurais e fiscalizando os deveres dos filhos durante os dias em casa. A educação é outra, o ensino é outro, o interesse é outro. Reginaldo e Sheila estudam na EFA há seis anos. Foram eles que escolheram o modelo de educação por entender que estariam mais preparados para desenvolver as atividades agrícolas em suas propriedades e, assim, melhorar a vida da família. Na verdade, a escola não quer formar ele para, no dia de manhã, ele pegar e deixar a família embora. Ele quer ele como uma pessoa que trabalhe dentro da própria propriedade dele. Cada vez mais, lideranças de todos os setores da sociedade querem uma nova Rondônia. Eles estão ao lado de Confúcio, governador. Confúcio Moura, eu creio que o senhor será vitorioso nessas eleições. Não existe outro candidato melhor do que Confúcio Moura para estabelecer um projeto para o nosso Estado. Ele é um homem experiente e, com certeza, vai melhorar muito e muito mesmo o nosso Estado. Para ele, eu tiro o chapéu, que ele é merecedor. E não vai vergonhar nunca ninguém, que ele é uma pessoa de direito. E nas ruas, a gente também percebe essa mobilização por um Estado mais justo, mais moderno, mais cheio de oportunidades para todos. É a onda de uma nova Rondônia que está ao lado de Confúcio. Rondônia está com Confúcio para vencer. Em todo lugar por onde passa, o povo saúda Confúcio. Todo mundo tem muito orgulho de viver num Estado que cresce e desenvolve, que gera emprego, que gera renda. Isso é motivo de orgulho para o nosso povo, o povo rondoniense. Mas, ao lado do crescimento, ao lado do desenvolvimento, nós precisamos que o povo viva feliz. Que o povo sinta bem em morar em Rondônia. Bata no peito e diga, eu moro em Rondônia, eu tenho orgulho, eu gosto desse Estado. E para que o povo sinta felicidade, sinta firmeza no Estado, que goste do Estado, precisa ser bem atendido. Não adianta o governo ficar governando de cima para baixo, na base do grito, do mandonismo, do compadrio, nada disso. Nós precisamos é que a população também participe, ajude a governar. Governo sozinho não dá conta. Eu quero sempre contar com esse governo parceiro, esse governo de cooperação com os prefeitos, com as entidades. Isso sim, aí todos nós estaremos muito mais satisfeitos e Rondônia será muito melhor. É isso aí, Rondônia. Esse governo democrático está bem próximo. Dia 31 de outubro, digite 15. Esta é a senha da alegria. A senha para uma nova Rondônia. Mas é no homem competente que eu vou votar. Confúcio 15, uma nova Rondônia. O novo governador, vamos trocar o ódio pelo amor. A gente quer Rondônia de um jeito novo. Confúcio 15, tá no coração do povo. A gente quer Rondônia de um jeito novo. Confúcio 15, tá no coração do povo. No coração do povo. Uma nova Rondônia. Um novo governador.